E aí E aí E aí E aí Não, não. Vê, 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 não. Não, não, não. Não, não. Estão guardando se for lá. No. 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 Primeiro que eu não sei se eu, meu irmão, não me escuta. Tu faz com isso. Você vai quando eles descendo? Eles chegam lá lá atrás eles estão na queda de chifras, já vai para ele montar. Quando ele monta, ele vai para uma outra vida, ele vai para ele ficar forte, para ele ficar. Ele vai ter uma mania lá. E aí, isso é um japonês lá, você vai fazer isso bem, né? Seu triplessivo bem, que tem um tacto, que tem uma estratégia de tempo, que tem um poço. Qual é a sua vitória? Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Você vai te lembrar, você vai fazer isso aí? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Você vai fazer isso aqui? Isso, não tem nada. Estou bem, você vai fazer isso aí, gente? Você vai fazer isso aí? Olha isso aí, gente. É bom, gente, vai fazer isso aí! Uma pequena corrida lá dentro Mas eu tenho um serviço técnico que eu vou encontrar Eu tenho um serviço aqui E se senti-lhe mangiando o meu time Porque quando ele está atrapado Ele não está cansado aqui Ah! Koga! Daiwa Koga Não! Primeiro de obvíos! É branco? Sim Ariles é branco! Não, costuma! Aqui poderia perder Sibiriggling agora! O que é que você está ali? Carangue? Ou seja, capitaine ou seja, berri? Blanc. Carangue. Caranguei. 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 Tem tempo de não.. Não dá pra não pensar que não vai sırada de achar o carro que derrubou. Precisa ouvir?